Para começar, os meus colegas de trabalho e eu não somos usuários de drogas, alcoólatras, mentalmente doentes ou tipos histéricos. Nós somos pessoas racionais. Por algum tempo agora, o nosso local de trabalho tem sido o palco de alguns fenômenos inexplicáveis. Nós temos uma fantasma que aparece depois das reuniões da diretoria. Ela pode ser vista sentada em um escritório próximo ao meu. Ela parece ser uma pessoa viva e normal, apesar dela estar sempre vestida com uma roupa estilo anos 30. Ela aparece somente depois das reuniões da diretoria, e somente uma da diretora viu ela. Ela é uma mulher muito séria, racional e honesta e não gosta nem um pouco de brincadeiras. Outras coisas estranhas que acontecem, inclui outra mulher que pode ser vista no banheiro às vezes. Ela apenas aparece para crianças. Elas também falam que ela está vestindo uma roupa antiga também. É muito comum eu trabalhar até tarde, às vezes sendo o último a sair do escritório. Eu já ouvi o barulho de um filhotinho de cachorro choramingando e passos por aqui quando ninguém mais está presente. Luzes acendem e apagam sozinhas, portas se abrem e fecham, objetos aparecem e somem. Outros também falaram que já sentiram o cheiro de lírios, quando não tem nenhuma flor, vela perfumada, perfume ou pote porri por aqui. Existem algumas áreas mais frias pelo escritório, e constantemente sentimos a presença de que tem alguém junto de você, quando não tem mais ninguém em volta. Você sabe quando pode sentir que tem alguém do seu lado? Eu já me virei várias vezes para ver quem estava lá e não tinha ninguém. As ocorrências paranormais que acontecem aqui pelo escritório nunca foram ameaçadoras ou assustadoras. Nós simplesmente coexistimos numa boa com os nossos colegas de trabalho não remunerados. Eu já me virei várias vezes para ver quem estava lá e não tinha ninguém.